Você já se perguntou se esses coletes posturais funcionam mesmo? Ele vai consertar a sua postura que tanto te incomoda? Vou responder isso tudo e ainda apontar um caminho que vai te ajudar aí muito nesse seu problema. E aí, Matheus aqui! A primeira coisa, é importante falar que esse vídeo é uma opinião minha, mas embasada também em muito estudo. Para começar, vamos lá. O que é que normalmente ocorre esse desvio na postura? Principalmente devido a celular, computador, e isso vai causando esse desvio na nossa postura. Muitas vezes acontece também do jovem crescer muito rápido, talvez tenha uma timidez também bem grande e meio que vai tentando se encolher. E isso faz com que a musculatura da parte da frente seja mais tensionada, encurtada e a musculatura da parte de trás seja mais alongada e fraca. Ah, Matheus, mas eu já ouvi falar que é só malhar que conserta tudo. Não é bem assim. Pelo contrário, tem muita gente que malha tudo errado, treinando muito só peito ou bíceps, e isso vai piorar a postura. Então, o que o colete faz? O colete puxa o nosso ombro para trás, se bem que uns nem isso conseguem fazer, mas quando você tira, volta a mesma coisa que você já estava antes. E por que isso acontece? Porque ele está fazendo todo o trabalho por você. Ele só trata o sintoma, ele não trata a causa do problema. Por exemplo, você está com um desvio no quadril e com uma fraqueza na musculatura das costas, e por isso você está com uma má postura. Você coloca o colete e você tem uma melhora na sua postura, só que o desvio e a sua fraqueza continuam lá, entende? Então, a gente tem que ir na origem do seu problema. Ah, Matheus, então eu não devo usar ele? Então, em alguns casos, com a prescrição do seu médico ou fisioterapeuta, você pode usar ele, principalmente nos casos bem graves, que vai te lembrar também de estar sempre com a postura correta, e muitas vezes ele pode também ajudar a distensionar, a alongar um pouquinho a sua musculatura. Isso acontece principalmente nos casos que a musculatura está muito encurtada. Mas o que vai fazer a diferença mesmo é o trabalho que você vai fazer para a correção dessa origem do problema. Porque, afinal, ninguém quer ficar usando o colete para sempre, né? Então, basicamente, a gente tem que fortalecer a musculatura de trás, alongar da frente e ter uma mobilidade bacana para a gente atingir a boa postura. Mas como que eu vou fazer isso? Para isso, o meu próximo vídeo vai ser dando super dicas de exercícios para arrumar de vez essa sua postura. E são exercícios que me ajudaram e me ajudam e muito na correção postural. Se inscreve aí, então, e aciona o sininho se você ainda não viu o vídeo de como evitar dores nas costas. Clica no botão que vai aparecer aqui. Te vejo na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho